Pessoal, eu tô aqui nessa floresta porque eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu preciso que todos vocês me sigam no Instagram, é muito importante. Eu tenho dois perfis no Instagram e quando os dois chegarem a 10 mil seguidores, eu vou trazer uma novidade muito boa pra vocês. Uma coisa que vocês sempre me pediram muito. Mas eu só vou poder revelar quando chegarmos a 10 mil lá nos dois perfis. Então corre lá, eu conto com a ajuda de vocês. Olá, você está no canal BergTV? Hoje estamos aqui nesse modo de corrida, como vocês podem ver os carros aí. E você deve estar se perguntando, será que eu tenho um carro? Sim, eu já comprei meu carro, na verdade é um dos carros iniciais. Não é muito parecido com esses carrões que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar o meu carro pra vocês. Só prometam não criar tanta expectativa porque... Ué, cadê meu carro? Eu juro que meu carro estava aqui, cara. Alguém roubou meu carro? Ah não, cara, eu acho que alguém roubou meu carro. Ele era humilde, mas era meu. Pera, será que tem como... Ah, olha ele aqui. Mas eu acho que alguém roubou... Eu acho que foi esse cara. Oh, ele entrou no meu carro, peraí. Oh, volta aqui. Ele roubou meu carro de novo na minha frente. Sai. Devolve meu carro. Devolve. Oh. Eu tô de passageiro no meu próprio carro. Eu não quero ser passageiro no meu carro. Peraí. Deixa eu fazer aquilo de novo. Será que eu recupero? Ah. Quando eu faço isso, o carro volta pra mim. É tipo chamar a polícia. Agora o carinha lá ficou a pé. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele que consiga o próprio carro, cara. Ele roubou meu carro na nossa frente, no meu vídeo. Como... Cadê o respeito? Mas ok. Voltando ao foco do vídeo. Esse é um dos carros iniciais. E é bem humilde pra você ver. Se bem que ele chamou atenção e foi até roubado. Então talvez não seja tão humilde assim. Como eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Eu ainda não fiz uma corrida. Eu preciso pelo menos personalizar ele. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá na garagem. Mas antes da gente começar a personalizar ele. Eu vou definir a meta de likes pra esse vídeo. Eu acho que... 10 mil likes, vai. Esse carro merece 10 mil likes? Quer dizer, eu acho que do jeito que tá não merece nem 2 mil ainda. Mas a gente vai arrumar ele. Vamos ver como é que fica. Tá, primeiro a gente muda a cor. Deixa eu ver. Eu acho que essa cor até combina comigo. Vai ser essa cor aqui, laranja. 400 reais, cara. Isso aqui tá um assalto. Ok, a gente pintou cor 2. Tem segunda cor? Ah, é a cor dessas coisinhas aqui na frente. Vai ficar preto. Ficou estiloso. 400 reais só por essa corzinha aqui na frente? É, tem a corzinha aqui atrás também. Mas ainda é um assalto. Ok, deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Ah, gostei disso. Deixa eu ver o mais estiloso aqui. Ha, perfeito. Isso aqui, o que que é? Ah, o motor na frente? Eu sempre quis um carro com isso, cara. 5 mil reais? Eu acho melhor eu parar de olhar o preço, senão eu não vou colocar nada no meu carro. Só aplique isso aí, meu irmão. Ah, eu não comprei o negócio que vai atrás. Qual que era? Eu acho que era esse. 5 mil reais também. Tá, tá. Não olha o preço, só compra. De olhos fechados. O que os olhos não vê, o bolso não sente. Plim. Uou, uou, eu tenho que comprar isso. Ah, acabou o dinheiro? Eu só tenho 4 mil agora, cara. E eu nem mexi no carro direito. Tá, a cor do vidro toda preta. As rodas preto também. Neon, será que eu coloco isso? Deixa mais estiloso. 10 mil reais, deixa quieto, volta, sai. Meu Deus, cara, essas coisas são muito caras. Só vamos sair daqui, eu acho que ficou bom o suficiente. E agora eu tenho que tomar mais cuidado, porque as pessoas vão querer roubar o meu carro mais ainda, agora que ele tá bonitinho. Deixa eu ver, pegar o bonitão. Aqui o bonitão. É hora de correr. Vamos ver se ele bate de frente com esses carros aqui, que nem são tão bonitos assim. Ó, ó, o que que é aquilo? Tem um carro igual o meu. Ó, ele me copiou. Uou, uou, começou, começou. Eu tenho que chegar pelo menos em terceiro. Ó, o que que é isso? Ó a velocidade do carro deles, cara. Será que é porque eu só arrumei a aparência do meu? Eu devia ter arrumado mais. Mas eles correm muito mais do que eu, cara. É injusto isso. Deveria ser a mesma velocidade. Ai, ai. Nossa, eu tenho que ficar atento à estrada. Foco na estrada, no volante. Eu acho que eu consigo alcançar eles, cara. Eu tô em quarto lugar. Eu não tô vendo nem a cor deles, mas eles estão muito longe. Uou, uou, calma aí, jogo. Calma, avisa. Quando for ter curva, assim, eu me perco. Tá. Uou, tem um carro parado na estrada. Tá, eu acho que eu dominei o volante. E dá pra passar por aqui, não dá? Dá. Pera, eu me perdi. Onde é? Ah, aqui. É... Tá, eu acho que eu vou terminar em quarto, cara. Eu não tô vendo ninguém nem na frente, nem atrás. E aí? Eu errei o caminho. Volta, volta antes que alguém me alcance. A situação já tá ruim, mas sempre dá pra piorar. Vai, vai, vai. Vai, calma. Isso. Eu acho que eu entrei na estrada de novo. E tem gente atrás de mim, eu acho. Eu não posso vacilar, cara. Em quarto até vai, mas em último não. Aqui. Linha de chegada. Terminei em quarto. Será que isso é tão ruim assim? E olha aí o cara que me copiou. Tá, não é tão igual. Eu acho que o meu tá melhor, vai. Qual vocês escolheriam se fosse pra escolher um carro pra vocês? Comenta aí. Ó, o dele tem esse cifrão que o meu não tem. É... Tá aí uma coisa pra comprar. Tá, agora tem muitos carros. Agora a parada fica tensa. Corre. Corre. Eu não vou amarelar, cara. Ih, olha lá. Sem graça aqueles dois, cara. Sem graça nenhuma. Pra que isso? Não precisa disso, cara. Olha lá. Eles não querem só ganhar. Eles querem humilhar. Eita, o outro bateu. Nossa, eu tenho que prestar atenção, senão eu bato também. Tá, já que meu carro não é tão rápido, eu tenho que compensar no volante. Eu tenho que dirigir igual o Brian. E é isso que eu vou fazer. Ah, ele passou que nem um foguete, cara. Mas como eu disse, eu sou o Brian. Corre. Ah. Eu não vou pegar, só se ele bater. Mas ele vai bater. Ele passou direto, eu também vou passar direto. Ué, cadê ele? O cara sumiu. É, não tem jeito. O dinheiro sempre ganha. Eu já tô... Ai, ai, ai. Não, não, não. Eu tô chegando. Que dinheiro ganha o quê? É, na verdade, eu acho que o dinheiro ganha mesmo. Olha onde o cara tá, cara. Au! Eu dei o mortal. Isso aí devia contar ponto, né, cara? Mas olha só. Eu cheguei em segundo. De sete competidores, eu cheguei em segundo. Com o meu carrinho humilde. Eu acho que eu fui bem. Mas tá, deixa eu melhorar a performance do meu carro, porque tá difícil. É, um motor de corrida. Meu Deus, cara. Essas coisas são muito caras. Tá, eu acho que eu tô deixando o meu carro um pouco mais competitivo. Com toda a graninha que eu ganhei. Freios, tudo de corrida. É isso. Eu acho que agora meu carro finalmente tá pronto pra bater de frente com esses caras. Vamos lá. Meu Deus, olha esse carro. Parece, sei lá, Fortnite. Olha esse aqui. Nossa, eu fico até envergonhado, cara. Mas deixa eu esperar os outros competidores chegarem pra gente começar a brincadeira. Aí, chegou mais gente. Eu acho que agora dá, hein. Por que tem uma pessoa nadando ali? Parou. Tá, essa é a hora da verdade. Vamos ver se as alterações mudou alguma coisa. É agora. Primeiro é a meta. Quer dizer... Talvez terceiro. Olha esses dois, cara. Eles correm demais. Mas a gente não arrega pra carros potentes. O que importa é o piloto que tá atrás do volante. Eu acho que eu já vi isso no Beleza e Furiosa. Ai, ai, ai. É, o piloto aqui não ajuda muito. Então, carro ruim e piloto ruim é igual a último lugar. Mas eu não tô em último. Eu tô em terceiro. Isso não é tão mal assim. Vamos lá. Uou! Eu não vou nem me perguntar o que que aconteceu ali naquela árvore, cara. Eu só sei que eu não tô vendo nem o cheiro dos primeiros colocados. Eles tão muito à frente. Mas ficando em terceiro lugar, eu acho que já tá bom. Olha ali! Será que é ele? Ai! Nossa, eu me confundi e bati de novo. Corre, 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 corre. Eu não posso ser ultrapassado. Tem um cara atrás de mim. Olha ali no mapa. Quer dizer, vocês não tão bem no mapa porque eu tô na frente. Ai, ai. Tá chegando... Ai! Oh! Ele virou sozinho! Eu fui sabotado! Alguém sabotou meu carro! O que que aconteceu? Ah! Sabotaram meu carro! Foi isso? Meu Deus, cara! Alguém me roubou! Será que foi aquele cara que tentou roubar meu carro? Ele cortou os freios? Sei lá! Era pra eu ter chegado em terceiro. Eu cheguei em quarto. Eu virei pra um lado. O carro virou pro outro, cara. Eu fui sabotado. É isso. Alguém armou pra mim. Eu vou procurar outro lugar pra competir. Eu não volto mais lá. Aqui. Cheguei. Aqui parece ser um bom circuito. Espera por mim! Espera! Espera! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Ah, eu entrei. Nossa. Pior que eu não conheço as ruas daqui, cara. É outra cidade. E é muita gente. Olha! Os caras têm foguete no carro deles. Eu me sinto muito pobre, cara. Meu carro é muito humilde. Vamos, vamos, vamos. A gente consegue. O bem sempre vence. Não que eles sejam do mal, mas vocês entenderam. Será que é esse o caminho? Eu já me perdi. Eu só tô seguindo eles. Deve ser. Se tá todo mundo vindo por aqui, deve ser esse o caminho. Eu tô em sétimo. Isso é melhor do que o último. Então, só vamos continuar. Tá. Eu achei o checkpoint. Agora eu me encontrei. Eu preciso passar esse cara, cara. Eu acho que ele eu consigo passar. Os outros eu já não posso garantir tanto. A gente corre a mesma velocidade. Ele bateu. Eu só preciso que ele bata de novo. Ah, eu bati também. Ah, não, cara. Isso que dá secar os outros. Mas eu vou alcançar ele. Pelo menos ele eu alcanço. Nossa, eu devia ter cortado o caminho. Au! Alguém sabotou meu carro de novo. Eu não fiz isso, cara. Tomara que eu não perca o sétimo lugar. Alguém fez isso. Até aqui eu tô sendo sabotado. Vai, vai, vai. Eu não posso perder. Ah, oitavo. Quem roubou? Aqui em sétimo. Isso. Ah, cheguei em sétimo. Mas eu fui roubado de novo, cara. Eu preciso me livrar desse carro. Ou alguém sabotou. Ou esse carro tá me trolando. Eu vim pra outra cidade competir. E fui roubado de novo. Mas ok. Eu vou melhorar. Eu vou correr mais. E eu vou tentar trocar de carro. Ou melhorar esse carro aqui. Sei lá. Levar ele num padre. Porque tem alguma coisa errada. Ele queria que a gente capotasse. Parece, cara. Tem alguma coisa muito estranha. Mas é isso. Se vocês querem que eu volte aqui. E volte a competir. Deixa o like aí embaixo. Pra eu saber que vocês gostaram. A meta pra esse vídeo é 10 mil likes. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E é isso. Eu vou aqui agora correr um pouco. E treinar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Segura o barulho do motor. Man. F placa.